Estamos de volta, são 11 horas e 36 minutos e a gente vai falar agora do agora premiado que mandou aí, tem essa gostosura, uma torta de morango, bolo da vovó Tereza. Então liga, participa pelo 3307-3951 ou pelo 3307-3952. E lembrando, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, que aí você tem a chance de levar essa torta de morango, quem sabe aí como sobremesa, né, depois do almoço. Já tá chegando aí a hora, a Dona Maria já tá preparando aí o tambaqui frito, o cozido de tambaqui. E aí comer uma torta de morango depois do almoço, não é por menos, né, é uma delícia mesmo, olha só. Então mostra aqui, Rui Mendes, olha só. Além do cheiro ser agradável, com sabor também, gente, porque a vovó Tereza não brinca serviço não. O bolo dela realmente é saboroso, então liga, participa, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza e aí você tem a chance de levar essa delícia pra casa. Walter Frota? Pois é, Priscila, uma delícia mesmo pra você de casa. E participa, participa do nosso agora premiado, tem o telefone aí, ó, 991-537-959 pra você participar. Aliás, esse é o telefone do WhatsApp, não vale a promoção pelo WhatsApp, vai apenas pelos nossos telefones, viu, 3307-3951 ou 3307-3952. Ó, não vai seguir, ontem um amigo nosso, o telespectador ligou e foi falar alô, não pode dizer alô, gente, tem que falar hoje bolo da vovó Tereza pra você levar essa delícia aí pra casa, legal? Pra fazer bolo, pra fazer outras gostosuras ou os pratos que a Priscila acabou de falar, você precisa de quê? De quê? Além de uma boa criatividade? Precisa de gás. Pois é, gás de cozinha. É isso. Deixa eu, rapidamente aqui, Ivan, deixa eu pegar aqui o microfone. Não desfoca não, Rui. Não desfoca não. Atenção, 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 Rui Mendes. Atenção, me acompanha aqui, Rui. Atenção, me acompanha aqui. O Rudy Vanley, vem cá, Rudy. A sua mãe trabalha com alimentos, né? Sim, sim. Gasta com gás e nós fomos comer lá na sua casa, lá uma caldeirada. Você sabe, você sabe que é isso, estamos aí com o aumento do gás e é claro que ela trabalha com isso, trabalha com isso e teve que aumentar e agora vai ter mais gastos, né? É verdade, né? Eu ouvi que o governo vai baixar o combustível, mas pelo lado vai aumentar o valor do gás. Se for para ficar nessa recessão, é melhor que o governo tome uma medida que possa ficar estável, né? Porque de manhã está um preço, à tarde está outro preço. Eita, economista Rudy Vanley. Qual o conselho para a mamãe agora para economizar mais? Mãe aumenta o preço dos pratos de comida aí que fica mais caro. E outra coisa, chamar o diretor do Agora para ir almoçar também, né? Tem que dar um crédito aí para o diretor Ivan, tá? Mais ainda. Faça uma salada bem gostosa aí para ele. Quer corrigir agora? Desculpa esse microfone para mim, obrigado. Ó, seguinte, tudo isso para falar para você de casa que o aumento do gás está prejudicando muitas pessoas, né? Quem trabalha fazendo sanduíche, quem trabalha fazendo os pratos para vender para fora, nesse momento de crise. E a gente vai ver agora a matéria aqui sobre o aumento do gás de cozinha. Confira aqui, ó, na tela do Agora. A botija de 13 quilos aumentou 3 reais. Foi para 55. Alessandro, que trabalha como autônomo, sabe. Agora vai ter que pagar mais caro pelo gás de cozinha. Vai ficar um pouquinho difícil, né? Com esse problema que está tendo aí, nessa crise que o Brasil está sofrendo, né? A população também está sofrendo. Mas agora o gás, né? De 52 reais para 55, né? Vai complicar. Difícil para ele, difícil também para o Diogo. O empresário, no restaurante da família dele, para fazer as comidas, são necessárias 12 botijas de 45 quilos por mês. Apesar disso, por enquanto, ele vai manter o valor do quilo da alimentação. A gente tem que se esforçar ao máximo, regrar de um lado, baixar de outro os custos para poder não passar tudo isso para o cliente. Nesta distribuidora, os preços já foram reajustados. A botija de 5 quilos foi de 26 para 27 reais. A de 8, de 36 para 38. E a de 13, de 52 para 55. Como muitas pessoas já sabiam dos aumentos, os clientes do seu Jaime se anteciparam. Alguns dias fica, o movimento cai, as vendas caem. Mas depois de uns 4, 5 dias volta, tudo normal. Porque os clientes antes já se abasteceram, aí estão todos cheios. Quando tem o reajuste é assim? Sempre é assim. Mas depois volta tudo normal. O pessoal precisa cozinhar, né? Segundo as empresas de gás aqui do Amazonas, estão entre os motivos do reajuste, o dissídio da categoria, a correção da inflação e o alto custo no valor do transporte das botijas de gás. É que a maioria vem do sudeste daqui do país. Todo ano há esse reajuste no gás de cozinha, também conhecido como GLP. E o consumidor já percebeu isso. Basta lembrar de quanto se gastava há 3 anos, por exemplo, e comparar com o preço atual. Antigamente a gente chegava a gastar no máximo cerca de 2 mil reais por mês. A gente chega a gastar hoje no máximo mais de 3 mil reais. Olha só, chama atenção pra você que nesse período que nós estamos vivendo aqui em Manaus, aqui no Amazonas, da Baixa do Rio. E como foi dito aqui na reportagem do Fred Rocha, muito dos gás vem do sudeste e vem pelo Rio Madeira, que não está nada acessível. Está aí com risco de acidente. Então pra você que trabalha com culinária, que trabalha com restaurante, que trabalha com cafezinho da manhã simples, né, que você faz ali na esquina, nas ruas e tal, pra ganhar um troquinho a mais, olha aí o preço do gás aumentando e a dificuldade nessa crise que nós estamos vivendo, você vai ter que gastar. Esse valor da botija de 13 quilos, que está a 55 reais, como foi anunciado aqui, né, passa a ser 55, lá perto da minha casa, ali perto do Morro da Liberdade, já está muito mais que isso, né, porque eu preciso, né, minha família usa o gás, então o gás só acaba no domingo à noite. Não sei por quê, domingo à noite, na hora da janta que você vai feitar o ovinho, né, fazer o bife do olhão, acaba o gás. E aí você tem que esperar até no outro dia e tudo mais, aí tem que ligar, né, aí tem a taxa de entrega, e aí você paga muito mais do que 55 reais, tem que pagar, infelizmente tem que pagar, senão você fica sem gás. Então vai voltar pra lenha, que não é o ideal, se a madeira não for certificada, aí não dá pra voltar pra lenha. E aí a gente chama a atenção das pessoas, viu, Priscila? Não tá fácil, né, Walter? Nada fácil. 55 reais você pagar aí, um gás pra uma família de 5 a 7 pessoas, já no mínimo 15 dias, isso fazendo todas as refeições, café da manhã, almoço, janta, né, 55 reais em um gás de cozinha, não é todo mundo que tem, é como você disse, é voltar mesmo pro fogo à lenha, que senão, meu amigo, ou então pro micro-ondas, e aí a comunidade que sofre com a falta de energia, fica ainda mais difícil, porque o gás aumenta, não tem energia, não dá pra usar micro-ondas, não dá pra fazer o fogo à lenha por conta das altas temperaturas, aí a fumaça, aí fica mais difícil ainda, Walter. Aí eu vou falar pro Crispim, agora que teve o bebezinho ontem, que vai ter que fazer a papinha no fogo, vai ter que substituir aí pra outra energia aí, né? E aí a gente espera que pelo menos a energia, energia renovável como a solar, que cada vez mais cresça aqui pras pessoas que vivem aqui no interior. Eu sempre penso no interior, porque andei muito pelos interiores e sei da dificuldade que essas pessoas têm. Se o gás, as botinhas de gás, pra chegar aqui na capital já é complicado, imagina daqui da capital, pra chegar, por exemplo, em Benjamin Constant, que é muito mais longe, quase na fronteira. Sem falar, como você disse no início aí do seu comentário, a estiagem realmente tem afetado aí os barcos, o tráfego dos barcos no rio. Então assim, fica difícil mesmo, ainda mais com esse aumento. Segundo eles, a justificativa é realmente por conta do transporte. Então a gente espera que no próximo mês aí, passando esse período de estiagem, que esse preço volte ao normal, porque não tem como, gente. É um preço absurdo, né? E aí quem não tem outra alternativa, tem que gastar. E aí investindo mais, tem que desfalcar em outra parte aí, em outra área aí do orçamento, que fica bem complicado pra quem não tem tanta condição financeira aí, principalmente em ano de crise econômica, né, Walter? Ó, o Ivan tá me falando aqui que não dá nem pra fazer isso aqui, ó, que tá na foto. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você guarda 50 reais para curtir o final de semana e o gás, ó, acaba. E ainda vai ter que emprestar 5 reais, porque 50 não dá não, Walter. 50 não dá mais. Lá perto da casa da minha mãe tem o seu Pereira, né? Se você falar, seu Pereira, vou deixar 5 reais pra pagar depois. O senhor deixa? Não tem como não. Não tem. 5 reais de forma alguma. Lá perto de casa tem o Ceará. Meu Deus do céu. O Ceará, se você deixa 5 centavos, ele faz bem assim, ó. Eu já sei que não vai deixar. Bom, a gente vai chamar agora uma dica da massa pra você de casa. Confira aí. Olha só essa dica que eu tenho pra você. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido pra varizes e hemorroidas, apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme pras pernas, não. Varicel Creme age profundamente na causa da dor. Por isso, alivia rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa Varicel. Eu sentia muitas dores nas pernas, cansaço, peso por causa das varizes. Aí, assistindo televisão, eu descobri o Varicel Creme. Resolvi passar de manhã e à noite. Agora, eu me sinto muito melhor. Sem dor, pernas descansadas e, além de tudo, hidrata a minha pele. Varicel Creme é incrível. Viu só? Com o Varicel, você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Varicel Creme pras varizes vem nas versões pele normal e extra seca. Conheça também as outras apresentações de Varicel Creme. Tem Varicel Creme pra estrias, esse branquinho aqui, olha. Varicel Creme pra pele do diabético. Sabe que a pele do diabético tem que ter todo um cuidado pra não machucar, pra não ferir. Tá aqui, olha. Varicel Creme pra pele do diabético e Varicel Creme para celulite. Queridinho, hein? Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Varicel tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Valeu, Márcio. Valeu pela dica. Olha só, 11 horas e 47 minutinhos. Um bom dia pra você que acompanha sempre aqui o programa da comunidade. Vá ligando. Participa com a gente através do nosso WhatsApp 991537959. É por esse telefone, é pelo WhatsApp que você envia pra gente as denúncias. Denúncias que chegam todos os dias aqui no nosso programa e que nós vamos aí na comunidade, nós vamos apurar pra trazer aí pelo menos a solução, né? Vamos lá, vamos lá. Você acompanha aqui através do nosso WhatsApp. Ó, pessoal, é o seguinte, as eleições deste ano vão ter um plano de segurança reforçado. Isso porque o número de eleitores aumentou. Além das ruas, o objetivo é evitar a invasão de hacker no sistema de votação biométrica. A gente vai conferir essa matéria aqui, ó, na tela do agora. Este ano, o plano de segurança no dia da votação vai ser intensificado em todo o Estado. Os motivos são as mudanças nas regras eleitorais e o número de eleitores que cresceu quase 5%. Manaus, Parintins, Itacoatiara e Coari são os maiores colégios eleitorais. Toda a modificação que teve na legislação eleitoral, ela vai ser coibida por todos os três juízes da capital. Uma das prioridades é evitar a invasão de hackers no sistema do voto biométrico. A partir do Centro Integrado de Comando e Controle, que por sua vez possui um leque de ferramentas, tanto de tecnologia quanto de ambiente e de outros ativos, como é o caso do Centro Integrado de Comando e Controle móvel, que vai poder o monitoramento por câmeras, também estarão sendo efetivadas ações para que haja o combate a hackers ou o impedimento de invasão do sistema. 1.500 locais de votação em todo o Estado vão ser monitorados pelos efetivos das polícias civil e militar, forças armadas e servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Apenas a PM divulgou a quantidade de homens envolvidos, 850 policiais só aqui na capital e 900 no interior. Essa é uma ação integrada com as forças armadas que deu certo em 2014. Nós vamos ocupar 207 locais de votação e as forças armadas 231 locais de votação. É isso mesmo. Então, a polícia e todos os órgãos de segurança estão atentos a essa questão dos hackers, principalmente para essa eleição municipal que já vai valer o digital, a biometria. Então, possivelmente, vai ter alguns problemas e principalmente essa moçada que não tem nada que fazer, fica no computador o dia todo, só vendo a maneira de como eles podem entrar na segurança de vários lugares eletrônicos, pode, de repente, eles mexerem em alguma coisa na questão da eleição. Então, por isso, essa equipe está sendo montada para investigar esses casos aí. Vamos mudar de assunto rapidinho. São 11 horas e 50 minutos. Deixa eu virar para cá. Olha só. Este ano, a justiça eleitoral tem tido mais trabalho nas eleições municipais e que as denúncias contra candidatos aumentaram. Só impugnações, que são pedidos de cancelamento de registro de candidatura, chegam a 300 no interior do Estado. A gente vai conferir aqui, na tela do agora. Com as modificações, o cenário das prestações de contas e das fiscalizações de irregularidades no Estado está diferente em relação às últimas eleições. De acordo com o TRE, 504 processos estão em andamento na justiça nas eleições de 2016 aqui no Amazonas. Desses, 313 são de impugnações de candidatos à prefeitura no interior, que têm suas contas reprovadas pelos tribunais de contas do Estado e da União, além de casos em que também respondem por crimes na justiça. A maior dificuldade que nós, da justiça eleitoral, estamos tendo é para atender à mudança da lei, porque antigamente nós fazíamos eleição em três meses e agora nós estamos tendo que fazer o mesmo trabalho em 45 dias. E, de tudo isso, a maior dificuldade mesmo está sendo o registro de candidaturas. Na prestação de contas, a greve bancária afeta diretamente os candidatos. É que este ano, apenas pessoas físicas podem fazer doações aos partidos, e somente de duas maneiras, na boca do caixa ou por transferências eletrônicas. A maior dificuldade agora, nesse momento, é a greve dos bancos. A gente sabe que os bancos já estão em greve. Há algum tempo havia previsão de retorno essa semana, não houve, a gente não tem uma nova notícia quanto a isso. Isso está prejudicando principalmente os pagamentos, os pagamentos dos compromissos financeiros assumidos pelos candidatos e pelos partidos e também os depósitos de recursos dos doadores. Em relação a casos de representações, o número de ocorrências aumentou na internet em 2016. Até o momento, são 191 processos. Nas últimas eleições municipais, em 2012, esse problema era enfrentado com as propagandas de rua. A propaganda se desenrola muito nas redes sociais, né? Então, as disputas, as contendas, os embates políticos estão se desenvolvendo na internet, né? As redes sociais ocuparam esse espaço, né? E a propaganda de rádio e TV, que não deixa de ser uma propaganda sempre em evidência. Já as fiscalizações são diárias. Fiscais do TRE estão nas ruas da capital, além de um aplicativo para celular que possibilita aos eleitores a fazer denúncias. Aqui na fiscalização externa, nós possuímos 20 servidores e contamos também com apoio de órgãos parceiros, como a Manaus Trans, a Polícia Militar, a Semusp, então, a SEMAS, essa equipe se torna grande. Hoje, nós realizamos blitz diariamente em Manaus. O primeiro turno das eleições vai ser no dia 2 de outubro. Pois é, para você que é eleitor, fique bem atento aí aos candidatos que estão aí infringindo a lei. Agora tem alguns aplicativos, né? Que vocês podem fazer, a pessoa pode fazer denúncia, né? Através do aplicativo. Então, ficar aí essa questão de fazer a sujeira toda na cidade com os santinhos, né? Com a propaganda eleitoral irregular. Então, fique bem atentos aí, vamos tentar fazer dessa eleição uma eleição limpa, né? Vamos tentar fazer junto. A sociedade toda precisa se unir para fazer dessa eleição uma eleição limpa. Ó, pessoal, é o seguinte, ontem, falando ainda de eleição, ontem os candidatos a prefeito participaram, sabe de quê? De um debate que foi promovido entre a Arquidiocese de Manaus e a OAB. Esse debate aconteceu ontem, lá no Colégio Dom Bosco, no centro da cidade. A gente vai conferir como é que foi esse debate aqui, ó, na tela do Agora. Os nove confirmaram presença, mas apenas cinco compareceram. Marcos Queiroz, do PSOL. Serafim Corrêa, do PSB. Silas Câmara, do PRB. Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade. E José Ricardo, do PT. Então é uma chance única, singular, ocupar esse espaço, dialogar com as pessoas, olhando nos olhos, ouvindo as pessoas, isso é importante. A gente veio dialogar com a sociedade, dialogar com os segmentos organizados, dizer o que pensamos da cidade, o que entendemos ser possível fazer. Movimentos sociais são pessoas e a prefeitura precisa entender que administrar uma cidade precisa ter diálogo com as pessoas e com os segmentos sociais. São movimentos sociais, são segmentos da sociedade organizados. Eu já sou acostumado com esse debate, eu trabalho nisso o meu mandato inteiro. Eu não fujo desse debate, eu sempre busco o debate. É aberto, é direto, né, conversando com as pessoas, numa interação onde as pessoas vão querer saber as propostas. Eu acho muito positivo. Eles discutiram as propostas de governo, lideranças entre os movimentos sociais e comunidades católicas. Falaram sobre orçamento participativo, saneamento básico, educação e saúde. Em um dos momentos, quando o candidato Silas Câmara falava sobre saúde, um grupo de pessoas interrompeu o debate, chamando-o de golpista. Sobe! 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 Para o acervispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, as eleições são momentos de repensar. Que todos são ao mesmo tempo para falar. Então, colocar em pauta os grandes problemas da população. Política é o bem comum. O bem comum tem que ser procurado com a população. No dia 2 de outubro, o jornalismo da TV em Tempo fará a cobertura completa das eleições 2016. É isso mesmo, é isso mesmo. A sociedade organizada precisa estar atenta aí na proposta dos candidatos, né, de tudo. Porque toda essa proposta tem que ser beneficiada, tem que ter o benefício para o bem comum aqui da cidade. Não só aqui da cidade, como as cidades do interior também. Então, para você que é eleitor, fique atento. Fique atento à proposta, ao discernimento aí do candidato que você está apoiando. Por isso que é importante você ficar atento nos debates, para que não haja uma maneira errada de pensar, né? Priscila. É porque essa escolha aí, né, Walter Frota, tirando aí também, pegando um pouco da prosa aí, a população, ela precisa ficar de olho nas propostas desses candidatos, porque são eles é quem vão decidir aí o futuro do nosso município daqui para frente, é eles quem vão aprovar aí as leis municipais, o aumento ou não da tarifa do transporte público, né, o asfaltamento nas comunidades que ainda é precário, o abastecimento da falta d'água, né, que ainda é comum. A gente mostra todo dia aqui na comunidade que esse problema tem tirado a paz mesmo da população. Então, nessa hora, é o momento de ficar de olho nas propostas, estudar, ver se aquele candidato realmente é a pessoa certa, a pessoa escolhida para ter aí o comando da cidade de Manaus. Então, fique de olho. Se não houve convencimento, se as propostas ainda não convenceram, tu joga o seu voto fora, não. Entendeu? Então, estude as propostas e no dia 2 de outubro, você vai decidir o resultado, o futuro da cidade de Manaus, de acordo com o candidato que você vai escolher para as eleições deste ano, Walter. É isso mesmo, ó, muita atenção mesmo, muita atenção na hora de votar. Escolha bem o seu candidato, porque vai servir o futuro dessa eleição, é o futuro aqui de todos que moram aqui na cidade de Manaus e moram nas cidades do interior. Ó, seguinte, a gente vai para o horário político obrigatório, dá um intervalo rapidinho, mas antes a gente vai com as fotos do WhatsApp que chegaram para a gente. Exatamente. Daqui a pouco, após o horário político, a gente retorna com agora. Só um instantinho, hein? Dez minutinhos só. Vamos ver?